Mega Curioso apresenta como vai ser o futuro em 2042. É impossível saber exatamente como vai ser o futuro próximo, né? A gente mesmo já tentou fazer adivinhações duas vezes aqui no Mega e não deu muito certo, né, tipividente? Mas agora as coisas vão ser diferentes. A EA patrocinou os tips e eles conseguiram construir uma máquina do tempo de verdade. Por isso, vamos lá pra 2042, pra ver como vão ser as coisas. Tá preparado? Então vamos lá! Eita, peraí, o que tá acontecendo? Tá tudo ficando louco, cara! A viagem do tempo criou uma nova realidade, uma linha do tempo alternativa! Então, nessa realidade, em 2042, finalmente temos os tão sonhados carros voadores. E os tênis vêm com um gadget especial que evita o chulé. Os celulares são hologramas que você ativa tocando a palma da sua mão. Todas as músicas são feitas por robôs. E finalmente inventaram a pizza de cachorro quente! As bananas estão extintas em 2042, mas temos pílulas que imitam o sabor. Não é nem um pouco parecido, mas ninguém mais se lembra qual é o gosto da banana. Então, tudo bem. A internet está ligada diretamente no cérebro das pessoas. E pra acessar qualquer site, é só pensar a respeito. A grande moda são as bicicletas sem rodas e os patinetes movidos à hélice. Existem óculos especiais que permitem que você veja eventos futuros. Então você pode mudar a direção dos eventos. E erros nunca mais são cometidos. Os guarda-chuva são equipados com sensores. E eles sempre abrem segundos antes de chover. E eles te seguem onde quer que você vá. Nunca mais um guarda-chuva foi perdido. Ok, Chip. Acho que está na hora de voltar pro passado. Digo, é... pro presente. A nossa realidade não vai aguentar tanta interferência assim. Pronto. Não temos todos esses gadgets legais. É verdade, eu sei. Mas não precisa ficar triste, não. Você pode viajar para 2042. Aí mesmo da sua casa. Sem precisar de uma máquina do tempo. É só jogar Battlefield 2042. Lá você vai fazer essa viagem para o futuro em 2042. E participar de batalhas alucinantes em um futuro próximo. Onde a guerra, a escassez de combustível e alimentos. E também as mudanças climáticas mudaram o panorama. Nações não existem mais. E não há internet, navegação ou vigilância. Mas o futuro também trouxe avanços tecnológicos. Esteja pronto para lutar com armas incríveis, dispositivos, aviões, veículos e tanques. Em mapas enormes e deslumbrantes. Onde qualquer coisa pode acontecer. Tudo em nome da sobrevivência e da vitória. Bora pra batalha? Vamos deixar aqui na descrição um link para mais detalhes sobre Battlefield 2042. Vamos em busca da vitória. E até a próxima animação, soldados.